Fala galera, beleza? Eu sou o Will do WillVest e seja bem-vindo para mais um novo vídeo. E o vídeo dessa vez é sobre o One Piece, a dublagem de One Piece. Vai vir ou não vai vir? Filme chegando aí? Mais episódios? Então cola comigo. Mas antes de iniciar o vídeo e de iniciar a notícia, passar a notícia pra vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, assinem o sininho e, importantíssimo galera, deixem o que você achou do vídeo também, deixem o seu feedback no comentário que ajuda a gente a crescer aqui no canal. Eu vou saber o que eu devo melhorar, o que vocês acharam do vídeo. Então é muito importante também para o engajamento do meu vídeo e o YouTube entender que o meu conteúdo é bom e distribuir para mais pessoas. Então não deixe de comentar, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o like, que isso ajuda demais. Mas sem mais leis longas, vamos para a notícia de hoje. Há um tempo atrás, galera, saiu notícias do site iNMTV afirmando que chegaria mais episódios de One Piece dublado na Netflix em 2022. E lá vazou que teria até 320 e tanto, que possivelmente poderia até se estender até Manila e Forge, que é 500 e tantos episódios. Eu não lembro exatamente quais os números dos episódios. Vou deixar o card do vídeo da notícia aqui para vocês poderem assistir, para vocês ficarem por dentro. Mas depois de um tempo, eu não trouxe essa notícia no canal. Alguns dubladores falando que ninguém sabe de nada, que possivelmente a notícia vazada era uma mentira. Então eu não fiz um vídeo sobre isso, mas parece que possa ser realmente uma verdade que realmente não vai acontecer os episódios, ou vai acontecer, mas não agora, porque vazou que os filmes de One Piece poderão chegar na Netflix o ano que vem ou cedo ou mais tarde, beleza? Então eu vou ler a notícia aqui para vocês ficarem por dentro e entender tudo por detalhe por detalhe o que está rolando. Por que os filmes de One Piece vai chegar na Netflix? Onde? Qual fonte? O que aconteceu? Vou contar para vocês. É, vou ler a notícia aqui para vocês, eu estou lendo aqui na Jbox, né? Vou deixar o link aqui para vocês na descrição também, sempre para vocês verem. Vamos lá. Os filmes de One Piece, ou algum deles, podem ser adicionados ao cartão da Netflix em breve. O serviço de streaming ainda não se pronunciou oficialmente, mas é possível ver algumas páginas, foram adicionadas na plataforma, que dá a entender que são os filmes. Nas páginas, é possível ver o nome dos dubladores Mayune, Tanaka, que é o dublador do Luffy, Akemi, Okamura, Nami e Kazuya Nakai, dubladores do Zoro. Há mais páginas de possíveis longas. Ainda não se sabe quantos ou quais filmes devem ser lançados, mas, ao que tudo indica, os filmes Strong World, lançados em 2009, está entre os filmes confirmados. O décimo filme da série mostra o chapéu de palha lutando para salvar Nami, que foi sequestrado por Shiki, um usuário de Akuma no Mi, que tem o poder de fazer os objetos flutuarem. E se vocês não sabem também, já tinha sido confirmado que o filme do One Piece, Gold, seria dublado, já estava sendo dublado também. Então, provavelmente, não vai ser só um filme, dois filmes, três filmes, parece que vai vir um pacote de filmes juntos de One Piece. E será que vai vir episódios juntos também? Ou eles estão priorizando agora o filme? Eu acredito que possa vir os dois. Porque se eles pararem os episódios, que são muitos, né? Recentemente lançou o episódio 1000 especial de One Piece. Se eles pararem para lançar um filme que... Me corrija se puder, porque eu me mergulhei nesse mundo de One Piece faz pouco tempo, galera, eu estou acompanhando Netflix, adorei, nossa, muito bom. Mas os filmes eu nunca vi. Mas geralmente os filmes de anime não são canon, né? Então, para dar uma pausa nos episódios, que são muito para trazer os filmes, não sei se seria uma estratégia muito boa, né? Talvez os dois seriam uma ótima... Ótima, ótima proposta da Netflix, mas só os filmes em 2022 tirar ali um pouco do pé, né? Porque a gente não pode ter o mesmo andamento que outros animes, vamos supor, Naruto teve com One Piece, porque senão nunca vai terminar de ser dublado. E a gente tem esperança de ter todos os episódios dublados um dia de One Piece, né, galera? Mas, o que vocês acham? Deixe o seu comentário aqui, vai vir o Gold? Vai vir todos os filmes? Vai vir só alguns filmes? Comenta aqui qual vocês acham, qual filmes que vão entrar na Netflix e qual que você gostaria que entrasse. Você não gostaria de nenhum filme? Gostaria só dos episódios? Comenta aqui também para eu saber. Vamos trocar uma ideia bacana aí. E é isso, galera. Essa foi a notícia de hoje. Eu volto pela próxima vez aí quando sair coisa nova. Não esqueça de me assistir os reacts de Boruto também. Na luta foda, foda, foda da tarada. Tchou, tchou, eu reagi aqui. Ó, react supimpa, viu? Mas eu agradeço de coração. Me segue nas redes sociais lá para a gente trocar uma ideia também. Principalmente no Instagram, onde eu sou o mais nativo. E até a próxima, né? E até a próxima.